A partir desta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, a Agência do Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS de Souza, será aberta novamente ao público. Esta unidade de Souza corresponde a 35 mil benefícios e faz girar mensalmente em torno de 50 milhões de reais nos 12 municípios que compõem a Agência do INSS de Souza. Aqui, logo na entrada, a gente vai conversar com o Marcos Vinícius, que é o gerente executivo do INSS de Campina Grande, que corresponde a todos os municípios do interior, até Bonito de Santa Fé, lá na região de Cajazeiras. E eu gostaria que o senhor pudesse apresentar a Agência depois dessa reforma. Perfeito. A gente vem hoje devolver à população de Souza e região esse instrumento público. Em verdade, é que a gente está devolvendo à população um ambiente totalmente reformado, adequado, com climatização, acessibilidade. Desde ali, da calçada, você tem piso tátil, rampas de acesso. Dentro da agência, da mesma maneira, você vai ter aqui cadeiras de roda para quem precisa, efetivamente. O piso tátil, para quem precisar de guia, a climatização. E essa agência, hoje, ela está apta para atender Souza e toda a região. Os 12 municípios polarizados aqui por essa unidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, três salas de atendimento à perícia médica, salas de reabilitação profissional, ambiente para a espera e o aguardo aqui dos segurados. Além disso, a gente conta com banheiros para a população, banheiros com acessibilidade, inclusive. A recepção, que aqui é uma triagem, para que a população possa, efetivamente, principalmente... O principal serviço hoje é o pessoal vem pedir a senha do meu INSS. Além disso, a gente tem uma área de espera de iniciativa, uma outra área de espera, com painéis de chamada das fichas. Aqui, a população tem a oportunidade de aguardar em um ambiente adequado, climatizado, confortável. E aqui, a gente vai ter... E com acessibilidade. E com acessibilidade, como eu falei a vocês. Esse prédio, hoje, ele é um modelo. Não apenas é uma referência para o INSS, mas não apenas para o INSS, para toda a administração pública, uma vez que ele efetivamente atende todos os critérios necessários de acessibilidade, de climatização, enfim, tudo que é necessário para um atendimento digno à população. Além de toda essa estrutura que nós falamos aqui, nós temos, por exemplo, ainda nove guichês de atendimento, a população, salas de retaguarda, onde os servidores que aqui estão lotados vêm trabalhar, têm acesso ali aos sistemas. Então, essa agência, hoje, ela é apta a atender Sousa e região. E a gente sabe muito bem que, além de Sousa, além da região de Sousa, os 12 municípios polarizados, essa agência ainda atende nossos irmãos do Ceará e também do Rio Grande do Norte. Então, é uma agência que mantém aproximadamente 35 mil benefícios aqui, são pagos mensalmente, o que corresponde a mais de 50 milhões de reais injetados na economia local aqui todos os meses por meio do pagamento dos benefícios. E a gente tem que destacar, a gente trilhou um caminho, um longo caminho até chegar aqui. E a gente não pode deixar de agradecer àqueles que estiveram ao nosso lado. A gente passou um tempo em um prédio cedido pela Prefeitura e a Jaque agradeço à Prefeitura Municipal de Sousa, bem como passamos também, agora, por último, uma temporada no CCJ, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, a quem nós agradecemos também à Prefeita e ao diretor do CCJ, o doutor Jardel. Enfim, a gente hoje está aqui, mas com muito esforço e também na esperança de trazer essa população um atendimento digno, um atendimento satisfatório e resolutivo, principalmente. Desde 2018 que a população dessa região aguardava a conclusão desta obra, Aparecida Casemira Latua, no setor de benefícios aqui do INSS de Sousa, e conhece muito bem da demanda de toda essa região. Aparecida, valeu muito a pena esperar, não é? Com certeza, não é? Não só, principalmente para o cliente do INSS, não é? Que agora vai ter um espaço adequado para ser atendido, não é? E os servidores também, que eu acho que traz dignidade, tanto ao cliente como a nós servidores, não é? É muito importante para a gente. Muito importante, realmente. Nós estamos mostrando aqui, nós podemos até dizer, a nova agência do INSS, porque diante de tamanha reforma e de todos os espaços preparados aqui, nós vemos esse cuidado com o beneficiário do Instituto Nacional de Seguridade Social. Pessoas de outras regiões podem também vir até a agência, buscar informações, nós sabemos que nós temos o meio digital hoje, mas existem pessoas que preferem ainda o presencial. Perfeita a sua colocação. Hoje a gente devolve à população esse equipamento. Na verdade, não é inauguração, é voltar a atender aqui em nossa unidade, né? Efetivamente, as formalidades de inauguração, um rito administrativo que ficará para outro momento. Porque o importante, efetivamente, como você colocou, como Aparecida colocou, é efetivamente que a população tenha um lugar digno para ser atendido, bem como os servidores para trabalhar. E com a sua pergunta, a gente tem a oportunidade de esclarecer. O INSS hoje, ele tem várias portas, vários caminhos para você chegar ao INSS. A gente tem desde a central telefônica 135, que hoje tem gratuidade, além do telefone fixo, mas também para o telefone celular. Ali você pode fazer o requerimento do seu benefício, efetivamente. Não é apenas uma orientação que acontece. Se você ligar para 135 e disser que quer dar entrada em uma aposentadoria, uma pensão, um salário e maternidade, já vai ser dado ali, entrada no seu requerimento. Além disso, você tem a central, o portal Meu INSS e o aplicativo Meu INSS, que hoje são os responsáveis pelo grande volume de requerimentos feitos ao INSS. Para acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS, basta acessar ali a sua loja de aplicativos, seja qual for, ter a senha do gov.br, que inclusive pode se solicitar aqui na agência, não precisa nem agendar. Quem não tiver a senha do gov pode vir à agência. Por meio desse aplicativo, você igualmente faz o requerimento de benefícios e ainda tem a possibilidade, inclusive, de apresentar documentação. Além desses caminhos, para aqueles que não conseguirem efetivamente utilizar esses caminhos, existe a agência. A agência está aqui para atender a população da melhor maneira possível. E a gente destaca, dado o público que o INSS tem, que são pessoas idosas, são pessoas enfermas, são pessoas deficientes, são as gestantes, por exemplo, é necessário que, como regra, exista um agendamento, para que não haja qualquer tipo de dessabor quando você chegar a uma agência, por exemplo, não ser atendido. Então, o agendamento é importantíssimo e pode ser feito, como eu disse, pela central telefônica 135, onde não se paga nada, bem como pelo aplicativo Meu INSS.